Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine. Acesse nosso site e apaixone-se. Moca lindo, cigarrão de meta Voltou pra casa cedo, quase sem noção Mais uma vez, vai chegar em casa é demais A gente já não tá mais justo Acabou, acabadinho de tudo Decidia, por favor, do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Calma pro outro, moleque! Calma pro outro, moleque! Só que a compressão, o bielpis Não reclama não, aí Que nós é pretinha, no peito e no bundão Tão solta, solta no rabetão Tive de lá, pieta! Tão solta, solta, solta no rabetão Tive de lá, pieta! Tive de lá, pieta! Adramando assim, bairro Cidade Jardim Paraua, pebas, pará! Tive de lá, pieta! Tive de lá, pieta! Tive de lá, pieta! Chegando os pés do chão Exk Kat Fernando de paixão Sufocar de óleo Vem com Gegu não, camada!